Red IPA, uma Under Ale mais lupulada, ou uma IPA mais caramelada ainda? Bem-vindos ao canal Cerveja Fácil e hoje vamos de uma Red IPA, Red IPA, Red IPA. Não importa o jeito que você fale, é um estilo que já teve seu momento de vanguarda, de modinha. Era naquele momento que todo mundo só falava de IPA. Pera aí, a gente nunca parou de só falar de IPA, né? Mas tudo bem, o que esperar de uma Red IPA? De cara, é uma cerveja bem complexa, bem encorpada, vai ter uma quase maltada, bem interessante, puxando pra caramelo, toffe, um leve tostadinho e claro, muito lupulo, porque não é uma cerveja adocicada não. É uma cerveja amarguinha, aquela IPA raiz, mas seu carácter de malt tem que combinar com o perfil dos lupulos, pra ficar bem encaixada. Eu acho aqui muito legal utilizar os lupulos americanos clássicos. Aqueles lupulos com C, né? O Centennial, Chinook, Cascade, 5, não é com S, mas tudo bem. E esses lupulos aí funcionam bastante pra esse estilo. Então, bora lá produzir uma Red IPA aqui, com um toque brasileiro muito especial. E claro, a gente vai utilizar, abrir o home aí, que ajuda demais pra gente ter esse controle de temperatura, pra gente poder ter uma mostura bacaninha, com controle total e uma recirculação. Isso é um adianto, uma mão na roda. Você que quer fazer muita cerveja, quer entrar de cabeça nesse hobby, uma Single Vessels pode te ajudar a facilitar. É tudo conveniência. Porque a gente sabe que o malt quer virar cerveja de qualquer jeito, mas tem várias formas de fazer isso. Com o pé nas costas, é a mais fácil. Tem link na descrição pra você conhecer as Single Vessels da Brio Home. Beleza? O legal é que tem frete grátis aí pro Brasil inteiro. Vamos lá começar essa abraçagem de uma Red IPA. Receita aí do André da Insumos do Vale. Queria testar pra ver se o bicho tá bom. Porque ele fica falando que as receitas maltadas dele é boas. E uma maltada lupulada. A base, 5kg de malt Pilsen, pra gente fazer 20 litros, né? 5kg de Pilsenzão. O legal é que o Pilsen dá uma secura bacana pra cerveja. É uma cerveja maltada, mas não é pra ser enjoativa, não é pra ser um aboque. 500g de Caramelo 2. É um caramelo claro. Esse Caramelo 2 é do Atelier do Malte. Então é um malte caramelo bem bacana pra você utilizar como base. E daí é que começam as coisas que a gente tem que conversar. Mas tudo bem, eu segui a risca a receita dele. 200g de Caramelo 200. EBC, tá? Dá mais ou menos 100 Love Bond. Caramelo bem bacana aí. Um Caramelo 120, equivalente a 110. Beleza, vai trazer bastante complexidade, sabor de caramelo, toffzinho. E aqui tem mais um complemento, que é mais 200g do Caramelo 400 da Viking. Esse aí já é bem puxadão. Esse, aquele caramelo que vai trazer notas de uva passa, de frutas secas, tal. Bem complexo e tostadinho. A mostrura a gente faz da 65, pra justamente deixar ela mais sequinha. Depois dessa mostrura é só fazer a lavagem como você costuma fazer. Pra que esse sistema eu faça a lavagem até os 23, 24 litros. Daí eu consigo fazer uma fervura tranquila. Falando em fervura, vão ter umas adições generosas aí de lúpulo, né? Saudade dessas hipas raizonas aí, carregadas de lúpulo e tal. Leite hop e só lúpulos clássicos. Então a gente começa com o de amargor, o Herculesão. Esse daí é bem de boa. Tem um amarguinho bem gostosinho. Então a gente faz 20 gramas a 60 minutos. Ok. Daí entra o leite hop clássico. 20 gramas de chinook a 10 minutos. Daí continuando, faltando 5 minutos, mais 30 gramas de centênio. E no zero ali, né? Quando você desliga o fogo ou a resistência da panela, a gente colocou mais 20 gramas de centênio e 20 gramas de chinook. Ah, que delícia. Que delícia. Ó, daí é só resfriar. Pra fermentação, como é uma cervejinha já um pouco mais... É, uma orginha um pouquinho mais alta. E como sempre eu faço, fiz um starterzinho aí bacana com a CN36. Essa levedura aí que serve pra Aeos inglesas, serve pra Aeos americanas, Aeos neutras. Que vai muito bem. Muita galera tá utilizando e comentando bastante dessa levedura. A fermentação, vou fazer no esqueminha de sempre aí. A geladeira sempre tá setada em 16 graus aí, no matter what. A fermentação foi bem de boa. Claro que no dia seguinte eu fiz uma aeração legal. E começou em 16 graus. Normalmente em 5, 6 dias, a levedura já tá com o trabalho pronto. E daí a gente pode entrar com o nosso dry hop. E aqui já começa a vir umas coisas especiais. Eu resolvi dar uma caprichada extra aí na receita do André. Eu utilizei 50 gramas de centênio americano mesmo. Mas aqui já vem um negócio legal. Eu tava com o chinook brasileiro da Ira Hops. Tava testando já pro hop test. Já tava gostando. Eu falei, ah, vou usar nessa breja aqui. Então mais 50 gramas aí do chinookão. Três dias nesse dry hop. E eu fiz uma adição de gelatina aí pra dar uma ajudada na clarificação. Pra esse lúpulo decantar. Pra ficar uma tarefa um pouco mais fácil. A OG que eu consegui dessa receita. Foi em 1060. A FG terminou em 1010. Apesar de ter bastante malto especial. Com a rampinha baixa. Consegui secar o suficiente, né? Dá mais ou menos 6.6 de ao. IBU 66. E a cor tá 15 SRM. Então ela é um vermelho mais profundo. Claro que tudo isso depende da luz. Depende, né? No escuro toda cerveja é escura. E pra deixar uma cerveja vermelhona. Você precisa de um jogo de luz bacana. E daí você consegue aquele brilho maravilhoso. Né? Quem sabe a gente não faz um vídeo sobre isso. Falando em vamos lá. Bora pegar o ikegzinho. Colocar aqui na mesa. E degustar essa Red IPA aqui com vocês. Com a cerveja pronta. Passei aqui para o ikeg. Esse barrilzinho muito portátil. Bacana pra você cerveja a cerveja. Porque ele inclusive vem com a torneira. E um sistema aí pra você injetar pressão. E fica muito prático pra você carregar. E degustar a sua cerveja em qualquer lugar. Porque a gente sabe que não tem hora e lugar pra tomar cerveja. Dá uma olhada lá nessas chopeiras aqui. É você. Que cerveja bonitona. Ela é um vermelho bem tenso. Assim, indo quase pra um cobre escuro. Espuminha bem bege. Cara, já tô sentindo o aroma aqui. Cara, tá bem, bem intenso. Que fantástico, hein? Aqui puxou, claro, um resinoso, um dankness, né? Essa relva molhada, silvestre. É um herbal. Nossa, bastante pinho. Tem um leve frutado, sim. Dá pra sentir uma nota de uma laranja bem amarguinha. E, claro, as notas aí de caramelo, né? Bastante caramelo, toffee, um tostadinho. Talvez um tostadinho até um pouquinho demais. Mas não tá brigando assim e anulando o lúpulo, tá? Saúde. Nossa, muito intensa. Nossa, uma porrada de sabor de lúpulo. Amargor. Amargor de caráter do malte. Mas equilibrou bem. No finalzinho, ainda tem uma sensação de amargor extra que não precisava. Mas ela é raiz. Raizona demais. Você já parou pra pensar que talvez as West Coast e IPA do começo era tudo Red IPA? Fala, não me diga. Tem essa teoria aí. Você concorda? Tô inventando aqui essa teoria. Ela é classicona e classuda ao mesmo tempo. Cara, eu gostei bastante da receita. Eu faria alguns ajustes sim. Porque eu gosto de dar o pitaco. A gente dá pitaco sempre. Eu acredito que esse caramelo 400 eu tiraria. Tiraria esse caramelo 400. Ele é muito intenso e tal. Ele é pra outros estilos. Na minha concepção é pra outros estilos. Eu aumentaria o caramelo 200. E o ajuste de cor eu faria com 20 gramas de carafa 3. Daí eu não precisava apelar tanto desses caramelos e tal. É um estilo que pode ter caramelo, mas acho que é too much. Daí eu ia conseguir aquele SRM13, sabe? Que é aquele vermelhão de Red Ale. Tá aí uma sugestão. Ela tem uma leve turbidez. Não clarificou tanto assim. Foi uma carga generosa de dry hop. Realmente dá uma dificultada. Mas, no geral, uma excelente receita. Uma brecha que ficou legal pra caramba. Inclusive, eu levei lá na festa da Conservap. Teve um encontro de cervejeiros aí. O pessoal secou o barrilzinho. Levei um barrilzinho lá de 4 litros. Ixi! O pessoal curtiu. Isso é bom sinal. Já fez Red IPA? Você tem alguma receita aí que ficou bacana? Comenta aí que vai ser da hora. O pessoal trocar ideia. A gente poder ver se é um estilo que daqui a pouco vai virar estilo esquecido. E outra coisa que, pra não deixar nenhum estilo ficar esquecido. A gente tem o nosso curso de desenvolvimento de receitas. Daí você pode ressuscitar estilos. Você pode brincar. Transformar uma IPA normal em uma Red IPA. E você vai aprender a mexer nas suas receitas. E construir elas do zero. Inclusive, no curso a gente produz uma Red IPA. Estudando cada um dos maltos que a gente vai colocar. E depois a gente mostra o resultado. Uma abraçagem. Isso é impagável. Quer dizer, é pagável sim. Tanto é que a gente está com uma promoção maravilhosa nos cursos. Então, aproveite. Tá bom? É isso, meus queridos cervejeiros. Mais uma receita aí. Que não vai durar uma semana. Faz parte. Cerveja boa acaba rápido. Um abraço. E boas brichas. Tchau. Cerveja boa pro friozinho. Uh, delícia. Falou.